Fala galera, professor Rodrigo Titi com vocês. Nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 145, pessoal do Enem de 2023, beleza? Já joguei na tela pra galera aí, vamos resolver aqui com o Titi. Uma empresa de transporte fez regularmente o levantamento do número de viagens realizados durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Esse número é importante, 160 motoristas, hein? Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de base, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Beleza, pô? O gráfico tá pra gente olhar. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Ele fala aí uma classificação que é maior, a média, a moda mediana, beleza? E nesse gráfico, pessoal, é importante a gente analisar o gráfico, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a quantidade de motoristas, beleza? Aqui estão os 160 motoristas. E aqui eu tenho a quantidade de viagens realizadas de cada um, ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer, pessoal? Vamos achar primeiro aqui o mais fácil, que é a moda. Ó. Vem com o titi. Pessoal, a moda não é aquele cara que mais aparece, é aquele cara que mais aparece, né? Então eu sei que é a quantidade de viagens, ó. Eu tive aqui, ó. Uma viagem, dez motoristas, ó. Fizeram uma viagem. Duas viagens, dez. Três viagens, cinquenta e cinco motoristas, pessoal. Então a moda, aquela quantidade aqui que apareceu mais vezes, foi o três, não é verdade? Porque durante cinquenta e cinco motoristas, eles fizeram três viagens. Então a moda vai ser três. Show de bola. Vamos agora para a mediana. Vamos fazer a mediana. Que é mais fácil. Deixa a média para o final aí. Vamos lá. Mediana. A mediana, pessoal, tem aquele critério que é o seguinte. Você lembra com o titi? Você tem colocado valores em ordem crescente e decrescente. Ou decrescente, né? Aí se for quantidade ímpar, você pega o central. Se for quantidade impar, você tem que pegar os dois centrais ali e tirar a mediazinha deles, beleza? Então eu vou escrever isso aqui para ver se você entende legal com o titi, que é o seguinte, ó. Se eu tenho cento e sessenta... Aqui, ó. É importante mostrar isso aqui, galera, ó. Só para poder ficar ligado aqui no exercício. Lá no início, eu falo que eu tenho cento e sessenta motoristas, ok? Então eu tenho, ó, oitenta para cá, certo? Acompanha o titi aí. E oitenta para cá. Como é quantidade par, quem vão ser, pessoal, os centrais? Esse cara aqui, ó. O octagésimo. E o octagésimo primeiro, beleza? Vão ser os centrais. Eu vou tirar a mediazinha deles. Agora, como achar esses caras, titi? É fácil, pessoal. Você tem cento e sessenta, né? Aí você pensa assim, ó. Está vendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já está na ordem crescente. Então eu vou começar aqui, ó. Um, dez pessoas. Aqui tem dez, está vendo? Dois. Dez. Já deu vinte. Três. Três. Está aqui, ó. Cinquenta e cinco. Então eu vou escrever para você ver aqui, ó. Eu já tenho dez. Com mais dez. Acompanha aqui o raciocínio titi, ó. Com mais dez. Ó. Com mais cinquenta e cinco, pessoal. Eu já vou ter um total de setenta e cinco pessoas. E aí eu quero chegar no oitenta e no oitenta e um. Só que aqui, aqui, está vendo quatro aqui, ó. Então o próximo vai ser aqui, ó. Vinte e cinco. Galera. Se eu colocar mais vinte e cinco aqui. Eu já vou ter cem. Que maravilha. E aí eu vou entender que dentro desses vinte e cinco motoristas aqui, ó. O octagésimo. E o octagésimo primeiro estão aqui dentro, desses vinte e cinco. Se você olhar aqui no gráfico, ó. Vinte e cinco. Está aqui no quatro. Ah. Fizeram quatro viagens. Então os números vão ser iguais. Vão ser iguais. Eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer, ó. Esse cara aqui, ó. Vai ser o quatro. Esse cara aqui vai ser o quatro. Beleza? Basta você fazer a continha aqui, ó. Quatro. Com mais quatro. E divide por dois. Você vai ter oito. Dividido por dois. Você vai ter quatro. Ah, professor. Então quer dizer que a minha mediana... Vou colocar aqui. Opa. Vou colocar aqui e registrar direitinho. A minha mediana vai ser quatro também. Então já tem, galera, ó. A moda e a mediana. Falta a média. A média vai dar um trabalhinho pra gente, ó. Vou ter que fazer. Vou fazer pra galera aqui, ó. Então agora eu vou fazer a média. Essa média, pessoal, é uma média ponderada, certo? Tá? Vou colocar uma linha aqui. E vou fazer o seguinte. Vou ter que pegar cada valor, né? E multiplicar aqui, ó. Pelos dois elementos da tabela. Eu vou ter aqui, ó. Dez. Vou tirar motorista. Vez uma viagem. Então eu vou ter que fazer. Vamos botar direto aqui assim. Vê se dá pra fazer, ó. Dez vezes um dá dez. Mais. Acompanha o Titi aqui, ó. O outro, ó. Dez vezes dois ali. Vai dar vinte. Mais o próximo aqui, agora. Cinquenta e cinco vezes três, né? Cinquenta e cinco vezes três dá cento e sessenta e cinco. Depois eu tenho vinte e cinco vezes quatro. Vinte e cinco vezes quatro. Cem. Mais. Olha no gráfico. Agora eu vou ter aqui, ó. Titi tá aqui. Tá vendo aqui, ó. Eu tô no cinquenta aqui vezes seis. Tá acompanhando como é que faz? Cinquenta vezes seis aqui vai me dar trezentos. Mais o último ali, ó. Eu tô aqui, ó. Na reta do dez. E o sete aqui, ó. Dez vezes sete, setenta. Dividir por cento e sessenta. A quantidade de motoristas aí. Pessoal, ó. Somando isso tudo aí, galera. Nós vamos ter aqui seiscentos e sessenta e cinco. Dividido por cento e sessenta. Fazendo essa continha aqui, só um esboço rapidinho pra você entender. Opa. Só pra você entender o cálculo aqui que a gente vai ter que fazer pra vocês. Que é o seguinte. Se você for dividir seiscentos e sessenta e cinco por cento e sessenta. Aqui vai dar quatro, não é isso? Porque quatro vezes cento e sessenta dá quanto aí, pessoal? Dá seiscentos e quarenta, né? Vai sobrar vinte e cinco. Eu sei que aqui vai dar quatro vírgãos quebradinho, ok? E eu já sei que já resolvi o meu problema. Eu vou ter aqui uma média com quatro vírgula uns quebradinho. Tá aqui. Show de bola. Segura um segundo, galera, hein? Tá vendo já pra gente ir aqui, ó? Isso aí. Vamos finalizar esse exercício aí. Bom, muito bem. Então, agora, pessoal, que eu já tenho a moda mediana e a média, o que eu faço? Eu vou colocar aqui pra fazer uma análise legal, quer ver? Pra você entender direitinho. Pessoal, eu tenho o seguinte. A moda deu três. Beleza, titi. A mediana deu quatro. E a média deu quatro vírgula uns quebradinho. Então, se você olhar com carinho, você vai ver, ó, olha essa ordem aqui, ó. A média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Então, acabou. Você tem essa resposta aqui, ó. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Média, maior que a mediana, maior que a moda. Letra E, resolvido mais o exercício. Beleza? Titio vai voltar com vocês aqui. Tamo junto aí, galera, ó. Beleza, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.